Amigo Por que segredo se o segredo é amar? É assim um homem quando ama Se você ama qualquer segredo some É a mulher que realiza o homem Diga pra ela que eu te amarei pela vida inteira Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem me ama É um homem quando ama Se faziaço pra não dizer da sua paixão Mas é tão frágil que estoura à toa E não controla a emoção É uma criança que alguém precisa dar a mão É assim um homem quando ama Se você ama qualquer segredo some É a mulher que realiza o homem Diga pra ela que eu te amarei pela vida inteira Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem me ama Se você pensa em ser feliz Passa por ela o que sempre Se você quis Você não vai se arrepender Ela vai morrer de amor E vai adorar você É assim um homem quando ama Uma criança que não controla a emoção É assim um homem quando ama É assim um homem quando ama Diga pra ela que eu te amarei pela vida inteira Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem me ama Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem me ama Ela vai sentir que tem muito amor pra dar a quem me ama Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E tudo bem que ela me faz A saudade então aperta o peito Clicurrado e dou um jeito De espantar a solidão Certo dia eu ando mais veloz e a noite Todos os faróis iluminando a escuridão Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me aviso na banguela Não me aviso na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada Todo dia nessa estrada Eu peguei chuva Eu peguei chuva e serração Quando chove o limpo a dor precisa Vai e vem no para-brisa Bate igual o meu coração Doido, termo doce do seu beijo Olho cheio de desejo Seu retrato no painel É no acostamento dos seus braços Que eu desligo o meu cansado E me abasteço desse mel Eu sei Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Coração tá disparado Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada Quase sempre é madrugada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque Coração E o nome dela Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada Que o meu amor aumenta mais Que o meu amor aumenta mais Olha o horizonte Vou em frente Tô com Deus, tô contente Meu caminho eu sigo em paz Eu sei Tô correndo encontro dela Tô correndo encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque O coração E o nome dela 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pra que que eu fui sonhar? Pra que que eu fui querer? Pra que que eu fui te amar? Eu deixei de lado os meus amigos Nunca mais joguei meu futebol Por nós dois corri tantos perigos De chover pra te esconder do sol Por você eu fiz tantas loucuras Que loucura foi essa paixão Que me transformou em uma fera Que não domina o coração Não deixa saudade matar Nem de amor pra valer Vem de quando vem me ver 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 Eu deixei de lado os meus amigos Nunca mais joguei meu futebol Por nós dois corri tantos perigos De chover pra te esconder do sol Por você eu fiz tantos perigos Por você eu fiz tantas loucuras Que loucura foi essa paixão Que me transformou em uma fera Não domina o coração Não deixa saudade matar Quem te amou pra valer Vem de quando vem me ver Vem de quando vem me ver Vem de quando vem me ver Vem de se morrer a te amar Eu não vou te esquecer Vem de quando vem me ver Vem de quando vem me ver Vem de quando vem me ver Não deixa saudade matar Quem te amou pra valer Vem de quando vem me ver Vem de quando vem me ver Vem de quando vem me ver Vem de se morrer a te amar Eu não vou te esquecer Vem de quando vem me ver Vem de quando vem me ver Vem de quando vem me ver Você chegou assim E se alojou dentro de mim Fez e desfez no meu interior E me ensinou o que é o amor E agora vem dizer Que eu preciso te esquecer Pois tudo acabou O que foi bom quando durou Será que você não pode entender Eu sem você não sei viver Sou mais Será que você não pode entender Que eu sem você não sei viver Sou mais Mais você do que eu É assim que te amo Muito mais que a mim mesmo É assim que te amo Sem você não existo Sem você não existo pra mim Sou mais Sou mais Mais você do que eu É assim que te amo É assim que te amo Muito mais que a mim mesmo É assim que te amo Sem você não existo Sem você não existo pra mim Eu te amo Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar É sofrer Que o sinônimo de amar É sofrer A solidão de casa A solidão de casa Descansar O sentido da vida É encontrar Que pode dizer onde a felicidade está Amor 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 é feito de paixões E quando perde a razão Vai! Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traz O coração de uma mulher Como eu triste a tristeza Vendigando um sorriso Cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Tem sorte Quem na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está Mais alto aí! Amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Mais alto! Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar É revelar ao mistério Que tem a fé E quantos segredos E quantos segredos Traz o coração De uma mulher Como eu triste a tristeza Me indicando um sorriso O cego O cego procurando a luz Na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões E quando perde a razão Solta a voz! Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor É amar Quem sabe o que é melhor pra mim Sou eu Quem sente falta de você Sou eu Eu te quero ao meu lado É o que perde meu coração Vem, esse orgulho não vai dar em nada O que passou é parte na virada O que passou é parte na virada Melhor pensar que nada aconteceu Não, pra que que eu vou viver na escolhidão Não posso enganar meu coração Eu penso em você Eu penso em você o tempo inteiro Vem, quem ama não consegue estar sozinho Eu vivo te buscando em meu caminho Porque já desisti de te esquecer Não, não vou ficar vivendo no passado Saber que estava certo ou errado Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa desse amor Sou eu Por que que nós Quem mais sofreu Por isso mesmo É que eu te digo Não tem sentido Eu sem você Queremos ouvir aqui Quem sabe o que é melhor pra mim Quem sente falta de você Eu te quero ao meu lado É o que perde meu coração Por mais que os outros não concordem Mas quem sabe o que é bom pra gente É a gente mesmo Vem, que de você só lembro com carinho Pra que buscar na rosa o esquinho Se há coisas tão bonitas pra lembrar Não, viver mentindo não é solução Inútil procurar outra emoção Você é uma paixão Você é uma paixão Mal resolvida Vem, prefiro confessar sem vaidade No fundo estou morrendo de saudade Você não pode nem imaginar Não, não deixe quem te ama Esperando Encaram tantas coisas nos ligando Só quero ver você voltar pra mim Quem mais precisa Quem mais precisa desse amor Porque de nós quem mais sofreu Por isso mesmo é que eu te digo Não tem sentido Eu sem você Todo mundo aí atrás Quem sabe o que é melhor pra mim Quem sente falta de você Eu te quero ao meu lado É o que perde meu coração Ela é mistério Ela é mistério Eu soube 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 Abraçada Queima Na sua mão Não sei o que ela faz Mas sei do que é capaz Não gosto que ela é pura emoção E vocês? Um jeito de cowboy Um corpo de mulher Um tipo que não olha pra ninguém E ela não dá pra ela Mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Todo mundo joga pra ninguém Um jeito de cowboy Um corpo de mulher Um tipo que não olha pra ninguém E ela não dá pra ela Mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Todo mundo joga pra cima Um jeito de cowboy Só vocês Só tua voz Mais alto E ela não dá pra ela Mas acha o que espera E sabe que o amor um dia vem Eu soube que seja capaz Você é minha luz, trata meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Sou tão dependente de você Vem meu céu, meu pão de mel Eu venho Vem meu céu, meu pão de mel Meu bem querer Vamos lá! Ai, 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 ai Esse amor é bom demais Ai, 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 ai Esse amor marcou demais Ai, 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 ai Ai, 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 esse amor não vai ter fim Você, minha luz, estrada, meu caminho Sem você não sei andar sozinho Sou tão dependente de você Chama que alimenta o fogo da paixão Chupa que molhou meu coração Sou tão dependente de você Tenho o céu, meu pão de fé, meu bem-querer Tenho o céu, meu pão de fé, meu bem-querer Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor marcou demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor não vai ter fim em você Ai, 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 esse amor é bom demais Ai, 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 esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor ficou em mim Ai, 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 esse amor, esse amor não vai ter fim Esse amor não vai perder Esse amor não vai perder Te procurei pela casa Desde o cara comigo Não achei meu sorriso Nem ao menos um toque de amor Te procurei pelo meu peito Eu estava sozinho Valtou o teu beijo 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 Vem encontrar meu amor, conta pra mim por favor, conta pra mim ver a ti, conta um pedaço de ti. Vem encontrar meu amor, conta pra mim por favor, conta pra mim ver a ti, conta um pedaço de ti. Vem encontrar meu amor, conta pra mim por favor, conta pra mim ver a ti, conta um pedaço de ti. Vem encontrar meu amor, conta pra mim por favor, conta pra mim ver a ti, conta um pedaço de ti. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te perco. Podem até te dar prazer, mas posso até jurar você vai crer, que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Vai sempre que o outro te tocar, a hora você pode se entregar, não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, sol e verão, saudade e paixão. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, sol e verão. Eu vou ficar no verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Por sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer de mesmo assim. Eu vou ficar no verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, sol e verão. Eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, sol e verão. Eu vou ficar no verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Eu vou ficar no verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Eu vou ficar no verso triste de paixão, em cada sonho de verão, no toque do seu telefone. Vê suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer? Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar. Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo. Todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora. É uma situação que não tem quem dê conta. É pau pra dar encloido, que bate e desmonta. Me diz como vai ficar, se o beijo e o desejo que eu sinto, Tudo aqui lembrar você, me diz como vai ficar. Vê suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer? Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar. Não tem jeito, vejo até seus efeitos, e o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e desgrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo. Todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora. É uma situação que não tem quem dê conta. É pau pra dar encloido, que bate e desmonta. É uma situação que não tem quem dê conta. Diz pra mim, que este adeus é de mentira. Não faz assim, deve haver outra saída. É pedir demais pro meu coração te esquecer. É pedir demais, ele jamais vai entender. Pense outra vez, nos momentos que passamos. O amor que a gente fez, nas promessas que juramos. E esse coração não pode nem pensar em te perder. E esse outra vez, não vivo sem você. Pede pro seu coração, não me deixar na solidão. Só de pensar em te perder, fico louco. Por que tentar me esquecer? Por que tentar me esquecer? Se faço tudo por você? Só por você. Não jogue fora o amor que eu te dei. Não jogue fora o amor que eu te dei. Pense outra vez, nos momentos que passamos. O amor que a gente fez Nas promessas que juramos Esse coração não pode nem pensar em te perder Vem se outra vez não vivo sem você Pede pro seu coração Não me deixar na solidão Só de pensar em te perder Fico louco Por que tentar me esquecer? Se faço tudo por você Não jogue fora o amor Eu te dei Não jogue fora o amor Eu te dei Quando eu estiver longe de ti Ouça esta canção querida Que eu cantarei só pra você É um pedacinho de minha vida No rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão Pedraço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre Porque minha voz pra sempre ouvirás No rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Daqueles doces momentos Daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão Pedraço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás Ao entrar em meu quarto em silêncio O cenário me lembra você Uma lágrima molha meu rosto Um soluço me sai sem querer Até mesmo a fotografia Dedicada a você carregou Só deixando lembranças amargas Carregando a felicidade Destruindo o restinho de amor Vivo implorando pra que Você volte, amor Para que eu volte a sorrir Vê se volta, amor Não vou cansar de gritar Pra que volte, amor Meu coração vai vibrar Volte, amor Até mesmo a fotografia Dedicada a você carregou Dedicada a você carregou Só deixando lembranças amargas Carregando a felicidade Destruindo o restinho de amor Destruindo o restinho de amor Para que eu volte, amor Para que volte, amor Meu coração vai vibrar Volte, amor Meu coração vai vibrar Volte, amor Para que volte, amor Meu coração vai vibrar Vamos dar Mais motivo pro povo Que tanto já falou Para que recordar São palavras que só Me fizeram chorar No caminho da vida No caminho da vida No caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho Que o nosso romance Que o nosso romance Precisa parar Por favor, te peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por esse mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém E que conformadas São os espinhos Que a vida tem No caminho da vida Que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho Que o nosso romance Precisa parar Por favor, te peço Por favor, te peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por esse mundo Como ninguém E se me encontrar E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém E que conformadas São os espinhos Que a vida tem Fique conformada São os espinhos Que a vida tem Casinha de pau a pique Sem quintal e sem portão Morada de pretão Morada de preto velho Preto velho Preto velho Paiteão Cantinho de uma vida Que o tempo Que o tempo galejou Preto velho Que sorriu Preto velho Que chorou Preto velho Que sorriu Preto velho Que chorou Menino Menino de calças curtas Que ele chama de vovô Paiteão, quero que me conte As histórias do Senhor Histórias de lubes Homem Boitata e assombração Fale da mãe Iemanjá Deusa da navegação Fale da mãe Iemanjá Deusa da navegação Fui convidado pra cantar no baile Numa cidadezinha do interior Salão bem acertado, palco improvisado Quem mal aguentava o dedo no cantor Foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que era um perigo Foi só cantar no chão de oferecer pra ela Que subiu no palco pra cantar comigo Foi só cantar no chão de oferecer pra ela Que subiu no palco pra cantar comigo Caiu o palco, o palco caiu Da hora que a morena no palco subiu Da hora que a morena no palco subiu Aí o palco, o palco caiu Da hora que a morena no palco subiu Fui convidado pra cantar no baile Numa cidadezinha do inteiro Salão bem acertado Salão bem acertado, palco improvisado Quem mal aguentava o peso do cantor Foi naquele baile que eu conheci Uma linda morena que eu conheci Foi só cantar no chão de oferecer pra ela Caiu o palco, o palco caiu Na hora que a morena no palco subiu Vai, gente.